O que é que foi, caralho? O que é que foi, caralho? Amanhã deves colocar-te no interior da minha mochila. Ah, foda-se, até que enfim. Uma aventura! 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 Eu preciso de ver o Discovery Channel. Eu desejo ver o Discovery Channel. Cala-te! É impretivo que eu vejo o Discovery Channel. Para com isso e faz o que eu te digo! Já, percebes? É agora, caralho, agora! Agora! Agora, caralho! Judy, conhece a localidade onde nos encontramos? Estou perdido! E agora, miúda? Precisamos de dinheiro para o Discovery Channel. É a nossa missão. És pedófilo. És pedófilo. És o primeiro-ministro. O mundo lá... Preciso de dinheiro. Quanto? Desculpa, mas as regras não deixam. Temos que seguir as regras e temos que seguir as leis. Queres dinheiro ou de outro dinheiro? Mas tens de me ouvir. Onde é que está a tua mãe? Ou o teu pai? A mulher que era a minha mãe chamava-me Girafa porque eu sou muito alta para a minha idade. Mas por vezes penso que é para eu parecer um animal imaginário. Quem sabe eu sou quem queria ser. Quem sabe eu nunca o vou saber. Quero morrer. Tu um dia desses vais ter que me o matares. Está bem? Porque a vida é uma merda de um caminho de sorte e de uma floresta escura e estamos todos sozinhos. Todos sozinhos! Vai correr toda para a Girafa. Vai correr toda para a Girafa. História! It's of course! Anya magnética Ei celular? Sim! O tempo marketing